E aí pessoal, vamos dividir os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil em 4 grupos, viu? Alguns critérios aí, jogão, jogos bons, vamos dar aquela olhada aí, jogão, jogos bons, tranquilo E alguém aí foi premiado, vamos lá, não sei se você concorda aí com essas categorias Mas vamos dar aquela olhada, Flamengo e Palmeiras, o melhor jogo aí da oitava de final, o melhor jogo Jogão, duas grandes equipes, os dois times que mais venceram aí no Brasil nos últimos anos Sempre estão disputando ponto a ponto as competições e se enfrentam aí nas oitavas de final Que pena, né pessoal? Alguém aí vai ser eliminado, né? Tomara que seja o Palmeiras, o Flamengo joga o primeiro jogo em casa e decide aí na casa do Palmeiras, viu? Aí vai depender pessoal, como é que os jogadores que voltaram da Copa América vão encaixar nesse time do Flamengo E vão render, porque se encaixar e render o Flamengo é favorito Caso não, se tem aí alguns atrasos, algumas complicações aí, alguns jogos com resultados adversos O Palmeiras, aí não, esse apel aí sabe jogar essas coisas, né? Vamos lá, mas vamos lá, o Megão aqui avança, Botafogo e Bahia, Botafogo e Bahia, jogo bom, rapaz O Botafogo joga primeiro em casa e decide aí na casa do Bahia Pois é, o Bahia jogando em casa é complicado, né? Casa cheia Apesar que perdeu na última rodada do Brasileirão Rapaz, esse Botafogo tá atrivedo, ele tá jogando por demais Pra mim o confronto aqui é bastante equilibrado, mas eu acho que o Bahia vai avançar nessa Coríntia e Grêmio, Coríntia e Grêmio tá aqui pessoal Vamos ver os momentos que vem, vivendo essas duas equipes Vem precisando aí avançar de fase na Copa do Brasil e tentar se recuperar no Brasileirão Rapaz, esse negócio aqui vai pegar fogo, hein? Coríntia e Grêmio, os dois na zona do rebaixamento do Brasileirão, né? Agora, jogos bons, jogos, o que é bom, né? Atlético paraense e Bragantini, jogo bom, pessoal O Bragantini é descido em casa Esse Atlético paraense gosta de avançar nas Copas do Brasil Sempre tá chegando, né? Pra mim o buracão aqui avança Juventude e Fluminense, também coloquei aqui Jogos bons para o momento que vem vivendo, principalmente o Fluminense, né? Rapaz, situação delicada aí no Brasileirão Vai enfrentar um adversário que não é moleza não, né? Juventude aí tem aprontado e jogado em casa nesse Brasileirão Mas o jogo é decidido aí no Maracanã, né? Então, pra mim, mas mesmo assim pra mim o Juventude avança, viu? Agora, jogos tranquilos, tá tudo beleza, tá tudo de boa por aí, tá? Vamos lá, vamos pra Copa do Brasil Atlético de Goiás e Vasco, rapaz, que coisa boa, né? Torcedor aí tá pulando de alegria, tranquilo demais, hein? Pois é, Vasco avança, viu? São Paulo e Goiás, rapaz, que tranquilidade O São Paulo jogando por demais Apesar que decida aí lá no campo do Goiás, né? É o último jogo no campo do Goiás Mas o São Paulo avança de boa, viu? E agora aqui alguém foi premiado, né, pessoal? Dá pra ver aí que alguém foi premiado Apesar que pelo futebol que o Galo vem apresentando No Brasileirão vai ter dificuldade Mas o Atlético Mineiro tem jogadores boa Tem um time massa, né? Essa galera aí começar a encaixar Creio que avança com tranquilidade Esse Atlético Mineiro, né? Então é isso daí, pessoal Chegou, curta e segue É o Paulo do canal Paradão do Futebol Já vamos junto, galera!